Você troca um abraço por um presente? Como é seu nome? Cláudia Cláudia tá aqui E essa pequena? É tua filha? É Como é teu nome? É teu balão? Ai que balão bonito Vê segurar ela pra ti Ela não sai correndo? Ela sai correndo por aí? Tu corre? Não, é pra correr, menina Tu mora aqui em São José? Moro Minha mãe também mora aqui perto Vamos ver o que é, sessô? Que fofa Embalou bem, hein? O que é, sessô? Vamos ver O que é? Vamos ver O que é isso daqui? Ai, ai, ai É chocolate Será? É chocolate É chocolate? Deixa eu dar cacau show de chocolate Ai, obrigada De nada Ai, que bom que tu gostou É sempre bom ganhar Tchau É sempre bom ganhar chocolate É sempre bom ganhar chocolate Tá bom?